Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory! Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar, se for novo no canal inscreva-se e ative as notificações para não perder futuras novidades. E como vocês acabaram de ler no título, finalmente teremos um novo herói no Venglory e o nome dele é Idris, essa foi a imagem disponibilizada pelo Venglory até o momento sobre o herói. Ainda não foi mostrado nada sobre ele em jogo, mas acredito que ainda essa semana teremos novas informações e assim que sair trarei aqui para o canal, beleza? Idris move-se pela batalha perfurando alvos com sua lança e chakrans. Com itens de arma torne-se um excelente assassino alvos de curta distância, enquanto o item cristal permite que Idris dance ao redor da batalha e mantém-se afastado do perigo. Itens de arma cristal ou a combinação dos dois, não importa. Idris trará agilidade para Halcyon Fold. Habilidades do herói Bônus heróico Idris libera poderes únicos como o herói corpo a corpo a longa distância, obtendo itens cristal ou WP. Quando utilizando itens de arma, Idris se torna um assassino corpo a corpo e um teleporte instantâneo. Basicamente os ataques corpo a corpo restauram a estamina e reduz o tempo de recarga das habilidades. Utilizando a build CP, Idris pode utilizar ataques a longa distância, provocando dano de cristal e arma, além de aplicar efeitos ao acertar. No lugar de energia, Idris usa a estamina para ativar suas habilidades. Itens que concedem energia ou regeneração de energia irão aumentar ou recuperar a estamina. Habilidade A Idris investe na direção selecionada. O próximo alvo atingido em um curto espaço de tempo irá receber dano amplificado. Se Idris não tiver recebido dano nos últimos segundos, essa habilidade irá conceder uma barreira. A disponibilidade da barreira será exibida abaixo do medidor de estamina. Habilidade B Cracan Idris arremessa um Cracan que retorna para ele, provocando dano nos inimigos sempre que passar por ele. Quando acertar heróis inimigos, Mines ou Kraken, Idris irá recuperar a estamina. Idris pode fugir essa habilidade com a sua ultimate para impedir temporariamente que o Cracan retorne para ele, obtendo novas oportunidades de acertar os oponentes. Habilidade C Ultimate Idris prende-se ao herói alvo e fica invulnerável. Então ele salta na direção selecionada, provocando dano nos inimigos ao redor. Itens cristais irá aumentar a distância do salto. Então é isso, jovens vingloriosos! Por enquanto temos apenas essas informações sobre esse herói, mas assim que sair, mais informações irei trazer aqui no canal. Por favor, não deixe de avaliar esse vídeo, deixe seu joinha. Isso é muito importante, pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de vingloria aqui para o canal. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! 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 Tchau!